Música Pra mim vem ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que estou sozinha onde estou Te amar, vai te dar Vai te dar de pé Aqui sozinha onde estou Esse som, vai, vai O dia vai Quando o nosso vem Aqui sozinha Quando o nosso vem Vai comigo assim Eu vou te virar Eu vou te virar Pra te virar Vai voltar A mulher que eu amo Será que estou sozinha onde estou Te amar Eu vou te dar de pé Eu vou te dar de pé De te amar Eu vou te dar de pé E sozinha Eu vou te dar de pé 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 Pra te dar de pé A encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha Ou te dar de pé Eu vou te dar de pé Eu vou te dar de pé Eu vou te dar de pé Marinha, você vai tomar tudo Isso, Marinha Eu aqui sozinho, junto ao meu bem Obrigado, Cida! Eu aqui a paz, seu lado Valeu, Daísa! Tãozinho! Eu aqui sozinho, junto ao meu bem 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 Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar Na casa com o moço Lançando o meu até mar Que tenho que ser mano E o menino de bola vai deixar o amor E o menino de bola vai deixar o amor Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar Menino de vó vai deixar a vovó 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 Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar a vovó E na casa de vovó Só nasceu de motelar Chega vinte semanas Vamos beber da vovó Vovó se pergunte Fica na casa Só cantando assim Menino de vó vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Vai deixá, buy deixá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri